Fluminense e Palmeiras, Botafogo e Vitória, rodada 36, eita, Palmeiras e Botafogo, confronto direto. Na penúltima rodada tem Cruzeiro e Palmeiras e Internacional e Fogão, na última, Palmeiras e Fluminense e Botafogo e São Paulo. É isso, é um olho no líder e o outro no próprio adversário. Futebol está longe de ser uma ciência exata, mas a equação para o Palmeiras é essa. Gols, vitórias, mas tropeços do Botafogo podem resultar no terceiro título seguido de Brasileirão para o Palmeiras. A ver nas próximas rodadas se essa conta fecha ou não. Não tem jeito, agora o Palmeiras precisa secar, mas você viu na tabela? Vem depois da data FIFA, não que seja fácil para o Palmeiras, o Palmeiras vai estar desfalcado de Estevam, vai estar desfalcado de Richard Hill, de Gustavo Gomes. É, eu vi, mas não consegui pensar onde pode cortar, não. Sabe por quê? A questão não é o Palmeiras, Joana, olha só. Não, eu estou pensando do lado do Botafogo mesmo. Isso, olha só, Botafogo e Cuiabá. Botafogo e Cuiabá. Não, vitória do Botafogo, né, gente? Isso, dá para imaginar que vai cortar aí? Não. Não, pelo contrário, o jogo do Palmeiras é mais difícil, mesmo que sendo em casa, é mais difícil. Aí, os dois times jogam fora, pelo que o Atlético está jogando no Campeonato Brasileiro. O Bahia também não está jogando nada, mas, enfim, é um... Aí eu estou pensando nos desfalques do Botafogo. Não sei, não sei, porque o Atlético também não está usando a força máxima, não vai usar a força máxima. Não sei, aí acho difícil de cortar. Na rodada que o Botafogo pega o Vitória, o Vitória está se empenhando bastante nessa reta final, tá? Ok, o jogo do Botafogo, mesmo sendo em casa, é mais difícil que o do Palmeiras. Lembrando que o Vitória ganhou do Palmeiras no Alhas, né? Isso. Esses três pontos fazem uma falta agora. Então, mas olha só, ainda dentro dessa rodada aí, o Atlético Goianiense apronta em casa, tá? O jogo do Palmeiras é um pouco mais fácil, porém, o Atlético Goianiense como mandante apronta. É, mas eu não acredito, eu acredito. Não, peraí, aí do outro lado, não, mas calma aí, aí do outro lado tem o Botafogo, o Vitória crescendo, mas o Botafogo jogando em casa. Tá crescendo, mas hoje é muito difícil a gente pensar no Vitória batendo o Botafogo ainda, entrando nessa crescente, jogando no... Também acho, mas também acho difícil o Atlético Goianiense bater o Palmeiras, mesmo sendo fora de casa, porque o time do Palmeiras é em momentos decisivos. Na maior parte dos momentos decisivos, o jogo contra o Corinthians era um momento decisivo, mas era clássico. E aí não, aí é contra um adversário já rebaixado. Eu acho difícil tropeço aí. O que me parece que eles vão chegar ao confronto mais ou menos na situação que se encontram hoje. E aí se fala, aí o Palmeiras pode cortar três, pode cortar três e trazer para três pontos de diferença. E aí ele vai precisar de uma derrota, derrota, ou dois empates, ele ganhando do Cruzeiro e ganhando do Fluminense. A derrota do Botafogo para o Internacional em Porto Alegre na penúltima rodada, ela é possível? Muito possível. Agora, se chegar a última rodada com o Botafogo jogando para ser campeão contra o São Paulo no estádio Nilton Santos, eu acho bem improvável que o Botafogo não confirme. É, mas a gente viu esse confronto na Libertadores muito apertado. Até porque o Palmeiras pega o Cruzeiro, o Cruzeiro pode ser que o Cruzeiro aí esteja tranquilão, se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana. E pode ser que o Cruzeiro esteja pressionado por uma vaga improvável de Libertadores. Ou pode ser que ele já não tenha mais ambição nenhuma na competição. Então, o momento de cortar é Palmeiras e Botafogo, e aí estamos falando de Palmeiras, né? O momento de cortar é Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro e o Botafogo enfrentando o Inter. Esse Palmeiras e Cruzeiro é interessante que é depois da Sul-Americana realmente, vai ser a... Antes da Sul-Americana, né? Não, depois. Depois da Sul-Americana. 4 de dezembro. Isso. Ah, tá. O Sul-Americana é 23, né? 23, é. Eu não tô enxergando aqui, é verdade. É depois. Isso. E aí, o momento de cortar. O Palmeiras tem duas grandes chances. É, vencer o Botafogo em casa, cortou 3 pontos. Vencer o Cruzeiro fora... Você acha que até esse jogo vai ficar essa diferença de 6 pontos? Eu acho que... Eu acho que pro Palmeiras é até... Não é que é até bom. Claro que se pro Palmeiras conseguir cortar essa diferença até chegar, é melhor. Mas se conseguir manter já tá bom, né? Se conseguir manter, se não deixar o Botafogo escapar mais, o Palmeiras tem um ponto de virada. Um ponto de virada. Que é vencer o Botafogo e abalar o Botafogo pra enfrentar o Internacional fora de casa. E ele, Palmeiras, depois vencer. Aí ele vai precisar de um tropeço do Botafogo pra tirar 6 pontos, igualar em vitórias e provavelmente vencendo, chegar na última rodada com vantagem no saldo de gols. É, a gente tá falando de uma vitória nos últimos 4 jogos. Aliás, desses 4 jogos, um inclusive foi o clássico, né? Contra o Corinthians, que dá uma baqueada. Esse é o retrospecto do Palmeiras pra receber hoje o Grêmio do Renato Gaúcho. Que deu uma respiradinha, né? Quando a gente olha pra zona de rebaixamento, deu uma respiradinha, uma vitória e um empate nos últimos 2 jogos. Vem sendo o Palmeiras, aí se garante praticamente, né? Hoje a gente fala de 39 pontos praticamente garantidos na Série A. É o décimo primeiro colocado. Isso. O Palmeiras com 61 é o vice-líder, como a gente já falou. Se a gente olhar lá pra primeiro turno do Brasileirão, o jogo foi em Caxias do Sul e terminou empatado. 2 a 2. 42 pontos, não que matematicamente está salvo, mas a possibilidade, até porque o Grêmio não perde posição, né? Se venceu o jogo e tem chance de ganhar do Atlético ainda a posição. E aí não é só a pontuação que você tem, que tá muito perto ali do número mágico de 45. É o número de adversários que você coloca entre você e a zona do rebaixamento. Não sei se vai chegar a 45, mas nesse momento não dá pra dizer menos. Tá. Talvez 44, mas assim, na atual circunstância não dá pra dizer vai ser com menos de 44. Mas ainda que a gente considere 45, a gente tá falando de 39 pontos. 6 nos próximos 18 disputados pro Grêmio. Isso, um terço dos pontos disputados. Dá pra fazer. O Grêmio que tem desfalques pra essa partida e quem vai contar pra gente é o Arildo Palermo. Fala, pessoal. O Grêmio está definido pra encarar o Palmeiras logo mais em São Paulo. O Renato Portaluppi faz aquele mistério em torno da escalação. Uma curiosidade é que nos 32 jogos que o Grêmio disputou até agora no campeonato, nenhuma vez os titulares do jogo anterior foram repetidos no jogo seguinte. Isso pode acontecer hoje pela primeira vez. A tendência é que a equipe que empatou com o Fluminense no Maracanã na semana passada vá a campo hoje à noite contra o Palmeiras. As únicas baixas certas são na defesa. O Kahneman, em função de um problema que teve no quadril, fez cirurgia. E o Gustavo Martins também que está se recuperando de lesão. O zagueiro, o jovem, está sendo preparado pra jogar a próxima partida contra o Juventude na arena. No ataque, uma dúvida é o Pavon, que sentiu um desconforto muscular. Pra gente lembrar a situação do Grêmio no campeonato, 11º colocado, com 39 pontos. Está na zona de classificação da Copa Sul-Americana e a 5 pontos de distância do Atlético Paranaense, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Palmeiras, por outro lado, o adversário de hoje à noite, briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, certamente, vai pra cima do Grêmio. O Grêmio busca, pelo menos, pontuar lá em São Paulo, a partir das 9h30 da noite. Volto com vocês. E a estratégia do Grêmio vai ser a mesma contra o Fluminense. Deve repetir a escalação, dar a bola pro Palmeiras. Então, se a gente pensar de como foi o clássico na Neoquímica, o Corinthians fez isso com o Palmeiras. Toma a bola aí. Por isso que o Palmeiras teve mais volume, mais posse, mais finalizações. Mas faltou o quê? Eficiência. A salda eficácia. Exatamente. Então, o Grêmio, a gente já sabe como ele vai se comportar. Provavelmente, a mesma escalação e o mesmo comportamento. O Renato Gaúcho falou que já tem a receita e falou que vai pro Alias tentar arrancar pelo menos um empate. O Palmeiras já sabe disso. Agora, do lado do Palmeiras, Alfredo, fica essa dúvida até quando que o Abel vai insistir nessa escalação. Quando eu falo em escalação, é o ataque. A gente tem o Flaco num jejum de gols. Já faz cinco jogos que o Flaco não marca gols. Tudo bem que no jogo passado o Flaco perdeu gols, mas o Felipe Anderson também perdeu gols. O Veiga perdeu gols. Então, foi um problema generalizado. Mas aí, quais foram as opções que ele tem? Ele poderia barrar o Felipe Anderson pra esse jogo? Ele mudaria? Colocaria o Maurício? Aí o Maurício cairia mais pro lado direito? O Veiga assumiria o lado esquerdo? Ou ele colocaria, por exemplo, o Dudu como titular? Se ele optar pelo Dudu, seria a quarta vez no ano do Dudu como titular, depois de toda aquela polêmica, quase sai do Palmeiras, voltando de lesão. Mas, enfim, é uma opção. No jogo passado contra o Corinthians, ele entra bem melhor que o Felipe Anderson. Bem melhor. Então, a dúvida é, o Palmeiras tem seis jogos pra reverter essa vantagem. Não tem como pensar em dispersar pontos, ainda mais jogando em casa. Vai ter a mesma escalação? O Abel vai insistir nessa mesma escalação? Ou vai promover mudanças? Tem uma mudança que pode acontecer na zaga também, né? Que o Murilo já estava à disposição na rodada passada. Ele optou por Vitor Reis. Pode ser que o Murilo apareça aí pra formar a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Mas, no mais, acho que o grande problema do Palmeiras é esse lado esquerdo aí. Precisa render mais, precisa ter mais opção o Palmeiras. Vamos ver se ele vai ter coragem de mudar. Eu acho que ele vai mudar. Eu acho que ele vai mudar. Também acho. Acho que ele vai mudar. O Abel, ao longo do tempo, do desenvolvimento do trabalho dele no Palmeiras, ele diria que ficou abaixo da média nacional de técnico cabeça dura. Óbvio que ele tem, óbvio que ele tem, é... As convicções dele. Convicções, né? Convicção é um bom... E ele vê o treino e a gente não vê, né? Isso. É convicção... Sim, ele vê o treino e a gente vê o jogo, né? Ele vê o treino... Mas teimosia. Você quer falar teimosia, né? Você tá cheio de dedo pra falar teimosia. Não, não, não. É que existe... Eu gosto de convicções. Existe aquele limite. Existe a convicção e aí existe a linha tênue que separa a convicção da teimosia, né? Ele já ultrapassou? Não. Não. Normalmente, normalmente ele chegou próximo, porque os técnicos brasileiros, alguns passam assim, passam atravessando a linha, né? Vamos lá na teimosia, que é onde eu gosto. Eu gosto de trabalhar na teimosia, não é questão de convicção. Eu acho que o Abel, na maioria das vezes, ele chegou bem pertinho ali da teimosia. Mas respeitou o limite. Mas conseguiu fazer as modificações no tempo adequado de percepção. Ah, ele assiste os treinos, a Joana tem razão, né? Só que o que vale no final da história... Não dá os treinos. O problema é a gente não conseguir ver pra poder falar, olha, o que ele treinou não funcionou, o que ele tá treinando não tá... Não, o que o Lofredo tá dizendo é que ele tem treinos pra justificar a escolha da escalação. Claro, não, mas é isso. Ele tem os treinos pra justificar a escolha da escalação. A gente não tem acesso a isso. Mas, por outro lado, a gente tem os jogos pra falar, não deu certo o que foi treinado, entendeu? Assim, ó, e nosso conhecimento em tudo, em todas as áreas, está abaixo do Abel, tá? Mas a gente tem pelo menos a noção do que funcionou e do que não funcionou. Quando a gente vê um jogo, quando a gente assiste um jogo, óbvio que o técnico, os grandes técnicos de futebol, eles têm um nível de informações, de conhecimento que tá muito além do que a gente consegue. Só que, assim, o mínimo a gente consegue, que é ter noção do que funcionou e do que não funcionou. Por isso que, e óbvio, que ele tá mais capacitado pra tomar essas decisões, mas não é garantido que ele tome todas as decisões certas, só porque ele tá mais capacitado. Talvez ele erre em algum teste também. Teste, inclusive, é isso. Mas eu, de fato, não lembro de testes com resultados ruins repetidos. Não lembro no caso do Paulo. Assim, eu acho que tem algo marcante, que é tanto tempo de Abel no Palmeiras que você tem que ir buscando coisas lá atrás. Quatro anos agora em novembro. Então, assim, tem uma história marcante que é a insistência em não escalar Scarpa e Rafael Veiga juntos. Essa foi... O tempo inteiro se falava, não, mas dá pra jogar Scarpa e Rafael Veiga, Scarpa e Rafael Veiga. E não jogavam. E aí, chegou uma hora que... Um. Scarpa e Rafael Veiga. Ah, teve isso também. Entendeu? É. Não consigo escalar. Ah, ele não joga. É. Então, assim, vai até o final com isso. Vai até o final com isso. E aí, vem outro e fala... A solução tava assim. Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. É, mas em que posição? Em pé? Basta que você tire o rapaz... Então, assim, aí vai lá alguém e, opa, aqui, ó. É, resolve o problema. Eu acho que o Abel, na maioria das vezes, não chega nesse ponto. Também. Mesmo a gente olhando pra quatro anos e a bagagem pra caramba, né? É difícil a gente achar um exemplo desse. Hoje é o jogo de número 800 do Renato Gaúcho com o Grêmio, se a gente somar os jogos como jogador, né? E como treinador. E, curiosamente, o jogo de número 800 é um momento de muita desconfiança, né? Ele falou que, se ele pudesse, teria contrato vitalício com o Grêmio. Sim. E é só que ele colocou um outro ponto também, que se a torcida achar que ele não deve continuar, ele não continua. É, mas no jogo passado ele já foi vaiado e ele tá lá hoje, então ele não tá muito... Parece que a torcida não quer que ele continue, mas não é que ele não quer que ele continue pro próximo jogo. Não quer que ele continue, quer que o Grêmio pense em alternativas pra ele para a próxima temporada. Pra depois ele voltar e corrigir. Não tem, sim, isso vai acontecer. Pra ele manter o status de ídolo. O Renato tem 62 anos, não parece, né? Porque ele sempre foi, sempre foi jovem, né? É. Então, ele parece até, parece mais jovem. Ele tem 62 anos. Quanto tempo de técnico de futebol de alto nível ele pode ter ainda? Muito. 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 Pode ter 8 anos, pode ter 10 anos. Pode ter só 5 também. Mas ele pode ter um bom tempo pra sair e retornar ao Grêmio e completar essa história com títulos como ele já conquistou. Talvez seja a hora de fazer uma interrupção mesmo pro bem dele e pro bem do Grêmio. Um hiatozinho mais um, né? Ele fez alguns, já fez alguns, é. Olha, ontem a gente teve a confirmação de que o Kahneman vai precisar passar por uma cirurgia de quadril. E aí, minha gente, quem viu, viu, hein? Não teremos mais Jeromel e Kahneman. É o fim da dupla, porque o Jeromel anunciou recentemente que em dezembro se aposenta. Já tinha, já podia jogar eventualmente. É, tudo bem, mas agora não mais definitivamente, porque o Jeromel já tinha anunciado que ao final da temporada ia se aposentar e o Kahneman só estará de volta no início do ano que vem. Então, acabou. A gente tá falando de 170 partidas, tá? Foram 8 anos, 5 vitórias em Grenais. Eu só lembro da mãozinha dada. Ah, é bonitinho. O que é certo é que... O Kahneman e o Jeromel ficaram marcados também com o rebaixamento, é importante a gente lembrar, né? Estavam ali. Mas Libertadores, Copa do Brasil, foi bacana ver. Uhum. É. Veja só. É uma dupla histórica de altíssimo nível, porque juntava um jogador que tem muita técnica, o Jeromel, muita qualidade, e um outro jogador que vai no limite da disposição, né? Entrega tudo o que tem. E, por isso, formaram uma dupla histórica. A grande notícia sobre o Kahneman não jogar mais até o final do ano é que ele não toma mais cartão amarelo. Nenhum. Nenhum. Não toma mais cartão amarelo até o final do ano. Mas vamos lembrar que é o custo do cara ter esse vigor e ser zagueiro. É o preço. É o preço. Vamos colocar na tela a classificação? Tem mais coisa? Mas é mais provável, né? Sim, mas tem mais. Tem mais. Por isso que ele chega mais bom. Na tela a classificação, então, porque a gente vai ter Palmeiras e Grêmio se enfrentando. Palmeiras vindo ali na segunda posição com 61 pontos. O Botafogo entra em campo amanhã, a gente já viu, né? Contra o Cuiabá. Beleza. Palmeiras hoje com 61 pontos. Em número de vitórias, olha lá, 20 a 18. É, tá apertado, hein? Fortaleza, Flamengo Internacional, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Fecham a primeira página da tabela de classificação. Aí na segunda, o Grêmio aí, ó. 39 pontos tem o Grêmio nesse momento. O primeiro lá do Z4, que é o Atlético Paranaense, tem 34. Estamos falando de cinco pontos de vantagem. O Vitória e o Corinthians têm 38. Fluminense e Criciúma, 37. Aí o Bragantino tem 35. Chegamos ao Z4. Furacão, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Esse é o Z4 neste momento. Atlético Goianiense, tratamos como rebaixado já, né? Matematicamente, rebaixado. Não, matematicamente não. É, matematicamente sim, porque olha o tanto que tem que... Ah, não, mas 34. Matematicamente não. Tem 18 pontos para jogar, pode chegar a 43. Tá certo você.